boa noite aí galerinha chegamos aí para mais um vídeo aí vou fazer um vídeo de arena mais uma vez coisa rápida tá eu consigo 55 as linhas aqui então vamos utilizar agora tá então aqui que ele passou na Dá pra luxinizar Vou luxinizar isso aqui logo Só bota o Xandra Vamos botar o luxo pra tá aqui primeiro Aproveitar aqui Dá uma real laser ali pra ficar ligada Relaxar Eu tô baixo, velho Hum... 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 Vanessa e Bernard coisa bruta quanta maldade no coração se tivesse Chloe ela tá no chinezar a mili nao tushata o que se existe место, onde não tem nada impossível круto então eu conheci o futuro? sim, mas ele não é muito tempo é e vizão бегando ele diz que você vai ele diz que você спасa o mundo onde é possível? o que é isso? 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 não pode ter assim te? é isso... não é isso... a bom dia notica não é isso... não é isso... não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.